A primeira companhia do 4º Batalhão recebeu informação do oficial de área onde havia um veículo sendo rastreado na Avenida Júlio Campos onde esta guarnição deslocou até o local onde conseguiu o êxito de localizar o veículo num galpão abandonado, juntamente com mais ou menos 320 caixas de cerveja diante dos fatos, o veículo juntamente com a mercadoria foi entregue na delegacia